Michael Phelps é um ídolo não apenas da natação, mas do esporte mundial. Aos 31 anos, o maior vencedor da história das Olimpíadas se despede das piscinas em grande estilo. Comecei no esporte ainda pequeno, querendo fazer algo que nunca tivesse sido feito. Para mim, poder me aposentar exatamente do jeito que eu queria era tudo o que eu podia desejar. Olhando para trás, ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de ganhar muitas medalhas e me diverti muito. Acho que posso dizer que tive sucesso em tudo o que fiz no esporte e estou ansioso para seguir em frente. Depois de tantas vitórias, recordes e momentos inesquecíveis, abandonar as competições pode ser um grande desafio para o atleta. É louco. É algo que não sei quando vou ser capaz de processar, de colocar na cabeça, minhas 28 medalhas olímpicas, sendo 23 delas de ouro. Sentei com minha esposa uma noite dessas e ficamos conversando sobre isso e fomos às lágrimas, porque é um sonho que se torna realidade. Para uma grande carreira, uma grande despedida. Phelps agradeceu a torcida brasileira e os Jogos do Rio entraram para a história do ídolo da natação. Como ele retribuiu? Do jeito particular que só Michael Phelps poderia fazer, subindo ao pódio seis vezes, cinco delas no lugar mais alto. Du origem, ele retribuiu. Abertura